Galo, 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 a festa tem que morrer! A cidade de Araxá sagrou-se campeã do torneio centenário do Galo ao vencer Itanhandu por 2 a 1 em partida preliminar ao clássico neste domingo aqui no Mineirão. O torneio teve início no dia 12 de junho e foram inscritos times sub-15 de 90 municípios de Minas Gerais. Cerca de 2.700 atletas participaram da competição. Ao todo, foram 181 jogos e 344 gols. A partida final foi disputadíssima e o campeão foi definido nos minutos finais. O time de Araxá dominou a maior parte do jogo com ataques constantes e perigosos. O primeiro gol saiu aos 10 minutos do segundo tempo e quem marcou foi Fernando Augusto para o time do Triângulo Mineiro. Pouco depois, Itanhandu reagiu com um gol de Bruno Pelé. A partir daí, o jogo se equilibrou com oportunidade para ambas as equipes. Mas foi Araxá quem desempatou com mais um gol de Fernando e conquistou a taça de campeã do torneio centenário do Galo. Tivemos cinco fases e para chegar até a final, acho que toda fase com grandes sacrifícios, grandes equipes que a gente enfrentou, conseguimos sair vencedores de todas elas e conseguimos conquistar o título. Foi muito importante para nós. Para os dois times foi uma experiência única, principalmente para os jovens atletas que tiveram a emocionante oportunidade de jogarem no Mineirão. A sensação boa, o campo é um tapete, macio, não machuca não. A inexplicável, né, a gente vendo pela televisão, imagina, e hoje a gente estava lá dentro vendo, tinha pouca gente ainda, mas já dava um friozinho na barriga já. Foi uma honra imensa que nós tivemos de participar desse campeonato e trazer alguém que ouviu alguns valores. Isso aí que nós achamos muito bom, foi muito produtivo. Parabenizar o pessoal do Atlético pelo centenário e com certeza foi gratificante o Araxá participar e ter conquistá-lo, né, então acho que foi importante para todos os atletas. São atletas de 14, 15 anos, tem um valor muito grande e com certeza esse campeonato vai trazer muitas coisas boas para esses atletas. Legenda Adriana Zanotto